Bom, falaram pra eu enrolar aqui, mas a próxima música é uma música que já tava no nosso EP, e ela é bem brutalzona, assim, bem do mal, e vamos tocar ela, é Convistimento de Inglossense. Bom, falaram pra eu enrolar aqui, mas a próxima música é uma música que já tava no mundo, e vamos tocar ela, é Convistimento de Inglossense. Bom, falaram pra eu enrolar aqui. Bom, falaram pra eu enrolar aqui, mas a próxima música é uma música que já tava no mundo, e vamos tocar ela, é Convistimento de Inglossense. Bom, falaram pra eu enrolar aqui, mas a próxima música é uma música que já tava no mundo, e vamos começar a jogar no mundo... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL